Bora! Mais um vídeo da série Cocodama! Vamos colocar uma orquilha neste coquinho. Você já viu? Então fica nesse vídeo. Pra quem já conhece, eu sou... Pra quem não conhece, eu sou o Renato. Pra quem já conhece, eu também sou o Renato. Bora lá! Bom, você que está assistindo aí, faz favor, joga o dedão aí no seu like, compartilha esse vídeo com essas pessoas amadas, que você tanto ama, boas orquídeas. E chama eles pra conhecer a Mundo NPK. Mundo NPK que participa de exposições de orquídeas espalhadas pelo Brasil inteirinho! Tá? Esse fim de semana, na semana inteira, começo de janeiro, estudindo aqui na chácara, dois irmãos em termas de Ibirá. Plantando orquídeas nas árvores, fazendo o maior bagunço aqui. Eles estão malucos com a gente, que nessa chácara já tem mais de 10 dias. Bora lá, então, colocar essa orquídea aqui, ó. É muito simples. Coco. Coco mesmo. Esse coco que... você compra pra fazer doce, tipo... lavado, limpinho. A Mundo NPK comercializa, tem um saquinho com uns 30 pedacinhos desse aqui, é baratinho lá, que só perguntar pros meninos lá. Deixa na descrição aí depois. Pega uma orquídea lá, põe um pouquinho de musgo nela, não muito, tá? Pega um pedacinho de amarril, desce. Um pedacinho de amarril. Muito mamão com açúcar. O que você passa aqui? Vocês já ouviram falar do mundinho? Ora, eu conto pra vocês onde é o mundinho, quem é o mundinho. Vai chegar. Fala da qualidade do mundinho também. O mundinho é gente fina. O mundinho é um cara da hora. Arruma um arame de três pernas pra mim, por favor. Aqui, ó. Ela já tá aqui no coquinho. Vou colocar num arame de três pernas aqui, ó. Aquele passo de mágica, ó. O arame vai aparecer na minha mão. Ó o passo de mágica. O passo de mágica acontece. Aí, ó. Aí, gente. Ajeita aqui. Vira aqui pra deixar ele bem bonitão. Já tá pronto aqui, ó. O seu coco. Com a sua orquídea, que eu não vou saber falar o nome. Todas as orquídeas que estavam aqui. Estavam todas sem nome. Olha que show. Fala a verdade. Até o mundinho gostaria. Olha aqui. O coco, ó. Tá amarrado. Não cai. Não tem perigo de cair. Pode dar um vendaval. Ó. Show de bola. Gostaram? Eu vou postar todo dia um vídeo diferente. Então, se liga aí no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Curta. Chama os amigos. Chama a titia. Chama a vovó. Fala que a Mundo NPK tá aqui. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto